Música Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando o nosso TV Unirb de um jeito especial. Em um lugar completamente diferente, nós viemos ao Shopping Paralela, um dos maiores de Salvador, para acompanhar a inauguração de uma loja especial que vai levar ao público produtos que são desenvolvidos com a participação de estudantes de curso, dos cursos do Centro Universitário Unirb, de várias áreas. A gente vai conhecer um pouco mais sobre isso agora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. TV Unirb está no ar. Eu sou o sonho de um novo mundo, sem opressores ou oprimidos. A gente está aqui com a doutora Amanda Santana, que é a gestora da fábrica da Evacosméticos, que fica em Feira de Santana e que tem uma participação direta nesse processo de acolhimento dos alunos, de inserção deles na rotina da fábrica e também de coletar todas essas informações vindas dos alunos para que se transformassem nessa linha completa de produtos que estão aqui expostos na loja. Aí eu fico imaginando, Amanda, o quanto você deve estar se sentindo realizada. Porque eu me lembro lá atrás, os primeiros produtos desenvolvidos pela Evacosméticos eram shampoo e condicionador. Hoje nós temos sabonete líquido, hoje nós temos máscara capilar, aromatizador. Nós temos uma gama de produtos impressionante, de diferentes linhas que acabam abraçando o maior número possível de pessoas. E isso, claro, é o resultado de um trabalho que teve você à frente, mas também a participação de muita gente boa nessa história. Sim, com certeza. Hoje eu estou aqui, estou muito emocionada, porque é muito gratificante ver o trabalho que começou como um sonho, e hoje é a realidade. Então, é muito gratificante para mim, que vocês fazem parte do processo. Ver a Evacosméticos caminhando é muito mais um sucesso. A professora Renata é uma das principais responsáveis por tudo isso aqui estar se tornando real, porque ela é uma das grandes articuladoras, uma das grandes responsáveis por essa conexão dos alunos, dos cursos que estão ligados diretamente a essas atividades práticas dentro da fábrica da Evacosméticos. E quando a gente olha todos esses produtos, a gente vê que cada um desses alunos teve a oportunidade de participar, de discutir, de debater, de propor, inclusive, e se transformou nesse casting de produtos. Ou seja, aquela lógica, aquela filosofia do Centro Universitário NIRB de oferecer o máximo de prática para os alunos, tendo uma prova real aqui, concreta. Agora está todo mundo vendo. Hoje é uma noite muito especial, a concretização de um dos sonhos idealizados por Dr. Joel e Dona Hilda. É iniciado lá, há alguns anos atrás, com a ideia da faculdade, que hoje representa um grande centro universitário, com o qual nós estamos fixados em todo o Nordeste. E aqui é uma parte da concretização desse sonho. Por isso que eu disse que é um momento de alegria e concretização e representatividade de cada um dos cursos que participaram do curso de farmácia, construindo na colaboração e idealização de cada um dos componentes. O curso de administração proporcionando toda a operação administrativa e de gestão, não só para as lojas virtuais, não só para a gestão da fábrica, mas também agora para a funcionalidade da nossa loja física aqui no Shopping. O curso de marketing com a idealização de toda a campanha necessária. Então, realmente, aqui é um momento que a gente celebra cada um dos cursos, demonstrando como é importante a prática na construção do profissional de sucesso. Com certeza. E assim como, por exemplo, o NIP Futebol Clube proporcionou para estudantes do curso de fisioterapia, estudantes do curso de nutrição, de educação física, tivessem a oportunidade, até o curso de psicologia também, tivessem a oportunidade de vivenciar na prática atividades que fariam parte da sua vida pós-faculdade, aqui agora também vai ter... A professora Renata chamou a atenção para um detalhe bem interessante. O curso de administração vai encontrar aqui uma grande oportunidade para proporcionar aos alunos a chance de uma vivência, da prática de administração, da gestão de uma loja, de um centro comercial. Isso é muito bacana. Sem dúvidas. Esse foi alguns exemplos, porque nós temos a contabilidade, que também vai operar em toda a parte prática. Nós temos o curso de engenharia de produção, que tanto interfere ali em todos os procedimentos e passos para a fabricação desses produtos. Então, de fato, aqui nós podemos observar e realmente perceber a expressão da atuação profissional de cada um dos nossos cursos, principalmente dos nossos alunos e egressos do Centro Universitário da Rede Unido. E a gente tem aqui o privilégio de estar conversando com Sandra Fagnani. Ela, além de ser doutora em desenvolvimento bioquímica, biotecnologia de produtos, é uma pessoa apaixonada pelo ramo de cosméticos, tanto que isso permeou todos os 36 anos dedicados à produção. Então, assim, é uma pessoa que tem um papel fundamental no suporte dado à Eva Cosméticos, no desenvolvimento desses produtos. Então, pensa numa pessoa que está feliz e está vendo tudo isso aqui. É ela, Sandra. Seja bem-vinda ao TV Unirb. Que privilégio estar conversando com uma pessoa com tanta paixão por isso. A gente percebe pelo brilho no olho. Não conta como foi desenvolver esses produtos, ajudar a Eva Cosméticos a criar toda essa realidade. Eu imagino a sensação de prazer e satisfação que você está sentindo. É, na verdade, realmente é uma satisfação estar no grupo, na equipe da Eva. Porque o professor Joel, ele é muito cuidadoso. Quando ele me trouxe para a Eva, foi justamente para que a gente pudesse fazer com que a comunicação, a comunicação da fábrica chegasse ao consumidor de uma forma amena, como é o cosmético de tratamento. Então, nós tentamos fazer com que essa comunicação seja empata e verdadeira. Maravilha. Nós estávamos falando sobre um produto muito bacana, chamado Diabetim, que é voltado para o público que tem diabetes e precisa de um cuidado mais especial. Claro, todos os produtos aqui têm o seu valor, têm a sua importância, são especiais, são únicos. Mas o Diabetim é, na opinião da senhora, um dos maiores desafios de todo esse casting de produtos? Justamente atender uma especificidade de um público que precisa de um carinho e de uma atenção maior? Sim. Toda cosmética da Eva é um cosmético de tratamento, que é um diferencial da Eva, que é um cosmético que vai promover a saúde da pele e cabelo. Isso vai promover. Mas o Diabetim realmente é um cosmético diferenciado, porque a pele de um paciente com diabetes é uma pele sensível, é uma pele que tem características diferenciadas. E esse produto realmente é um produto da marca que o diferencia. Apesar que a Eva, ela faz com que a biodiversidade da flora brasileira esteja presente em todos os produtos, fazendo com que o cosmético deixe de ser apenas de embelezamento, sim o cosmético de tratamento. E marcando presença na inauguração da loja da Eva Cosméticos, nós temos uma das pessoas mais ilustres, que, claro, é uma realizadora e um exemplo para todos nós do quanto é importante você empreender. Era mais um segmento em que Lícia Fábio mostrou para todos o quanto deu um exemplo de competência e estabeleceu um marco. É como se fosse um ISO 9001. A gente tem o privilégio de conversar com uma personalidade tão carinhosa, tão carismática, querida por todos, que é a Lícia Fábio que está aqui com a gente. Lícia, que honra termos a sua presença no nosso TV Olirme. O Réminha, né? Aí lhe acompanho, né? Que legal. Eu vejo lá você sempre falando lá da Unirme. Eu sei que você está ali, além de apresentar, você está ensinando, né? A turma lá da faculdade. Que bom que se tem essa característica da prática, né? Exatamente. É que eu acho super bacana. É veterinária, é o cosmético agora, né? Exatamente. É muito bacana. Esses produtos todos aqui, eles foram desenvolvidos na fábrica da Evacosméticos e teve a participação dos alunos. Sim. Que sugeriram ideias, se discutiram. É bom, né? Ver uma coisa assim, um sonho desse se tornar realidade, né? E aqui na primeira loja, né? Abrindo, né? Aqui no Shopping Paralela, o que é muito bacana, né? E vamos desejar que eles tenham, assim, muita sorte. Porque eu já sei que ela também vai para outro shopping, também vai se expandir por aqui. Já os produtos já se vendem também, né? Via internet, né? Isso, né? O que é bacana. E a gente vê o sonho, né? De Arilda e Joel, assim, se realizando, né? De uma forma bonita, né? Tomando a bênção da natureza, né? Porque aqui só tem coisas da natureza, caju, manjericão, sabe? Tudo assim de uma maneira muito bonita. E esse apelo que a natureza também está fazendo, assim, para a gente, né? Com certeza. Pedindo para a gente, cada dia, se aproximar mais dele. E a gente, com os creminhos, está se aproximando, né? E lembrando de que é necessário cuidar dele. Que bom. E nós temos a honra e temos a participação aqui da nossa querida Alicia Fábio, nesse momento tão especial. Para todos que participaram e participam da realização da Evacosméticos, uma fábrica que começou como um polo de aulas práticas e foi crescendo, se tornou tudo isso aqui e vai crescer mais ainda. Alicia, muitíssimo obrigado pela participação. Obrigado a você. Toda luz, todo sucesso do mundo para você. Obrigado a você. Que essas energias todas, dessas folhas aí, lhe protejam muito. Nos protejam. Tá bom? E proteja a Evacosméticos. A Evacosméticos, essa marca belíssima, ela fala sobre produtos da natureza, né? Tudo aqui a inspiração é a própria natureza. Então, são produtos verganos que eles têm realmente essa conexão. Então, a gente vai ter o camu, o camu, nós vamos ter a melancia, nós temos o mel. Então, a gente trabalhou com revestimentos naturais, com cores que representam a natureza, como o verde, a madeira. E a inspiração é essa, né? É o natural, é a beleza da natureza. E essa conexão que o produto tem, né? Com a questão do vegano, da sustentabilidade. Então, a gente buscou justamente essa conexão. O Jessé Macedo faz parte do sindicato que representa toda a indústria de cosméticos e perfumaria da Bahia. E é uma pessoa que tem propriedade para falar, para confirmar, chancelar essa informação. Jessé, seja bem-vindo ao nosso TV Olívio. O segmento de cosméticos e perfumaria é um segmento que não enfrenta a crise, né? Estou comentando agora com o Joel que o cosméticos é um setor econômico que não tem sofrido, nem com a pandemia sofrido, teve um crescimento. Mas a gente vê que ele tem muito mais a dar do que aconteceu na pandemia. Então, quando eu vejo uma loja dessa sem inaugurada, a gente se sente até orgulhoso, né? A gente que milita há bastante tempo com cosméticos, sabe que o pós-pandêmico está sendo difícil. Mas há empreendedores encorajados que estão movimentando ainda mais, né? E a Bahia está precisando disso, aquela indústria genuinamente baiana e a gente se sente orgulhoso por isso, né? Bom, uma das pessoas que eu conheço, que mais trabalhou para o desenvolvimento, não apenas de Feira de Santana, mas de toda a região no entorno, está aqui do meu lado. Tanto que durante a atuação como parlamentar no Estado, na esfera estadual, ele foi um dos deputados mais atuantes. Por mérito, conseguiu chegar até Brasília, é deputado federal, está aqui com a gente. E é um dos caras que mais está comemorando esse momento, porque a fábrica da Evacos Match está em Feira de Santana. Zé Neto, privilégio estar com você aqui, alegria imensa. Eu imagino o quanto você está se sentindo vitorioso. Porque eu não me lembro de uma pessoa que tanto batalhou pelo desenvolvimento da região. E você é correria, né? Como é que está? Como é que você está se sentindo? Gente, aqui, ó. Com o plano, eu já uso e gosto. O cara me diz a mim, você está com 58, 59 agora. Você fez Botox? Eu falei, não. Eu uso Eva. Ele diz, é, eu boto aqui, todo dia eu boto. Aí ele fala, mas você não faz nada não, não faço. Aqui está tudo limpinho ainda. É o produto. E eu estou bifeliz, porque o Joel é um amigo da vida toda. Nós somos colegas de faculdade. Olha que legal. Na Ufiba. Caramba. Na faculdade de Direito. Ele é de Alagoinhas, eu de Feira. Os dois batalhadores, filho de família pobre. E, digo a vocês, muito assim, feliz com o sucesso dele. E com o sucesso de uma marca que cresce, cresce na internet, cresce na venda direta. E que eu não tenho dúvida que vai explodir aí no país inteiro. Disse agora há pouco que eu estou esperando a loja lá de Feira. Ele disse que já está no plano dele de desenvolvimento. Eu acho isso importante. Isso é um aspecto. E o outro aspecto é que é um produto muito bom. Todos os produtos que eles fazem, muita pesquisa. Muito bem estruturado do ponto de vista técnico. E, para a minha alegria, maior ainda, a fábrica é na minha querida Princesa do Sertão. Eu sou a construção de um sonho. Unirb, um universo de possibilidades. Conheça nossos cursos com aulas práticas. Direito, com prática no Núcleo de Prática Jurídica. Gastronomia e Nutrição, com prática no Restaurante Catedral. Medicina Veterinária, com prática na Fazenda Escola e Clínica de Saúde Animal. Odontologia, com prática na Clínica Unirb. Unirb Digital, ensino presencial e digital. Unirb, um universo de possibilidades. Inscrições abertas. Eu sou a construção. O Zama Brasileiro é uma das principais responsáveis por tornar tudo isso realidade. Trazendo muito conteúdo, toda a expertise que ela tem de mercado. Para poder fazer com que a Evac Cosméticos ganhasse envergadura e transformasse, junto com o trabalho de todos os outros profissionais envolvidos, tornasse essa loja real. Primeiro o quiosque, depois... Eu me lembro das participações nas feiras. Depois viemos para o quiosque e agora estamos na loja. Eu imagino o quanto você deve estar se sentindo realizada em ver tudo isso aqui de forma real. Se concretizou. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu estou super feliz. Nós ficamos orgulhosos de ver a trajetória da Evac. Tivemos o prazer de participar do projeto inicial, com a divulgação da marca, levando a marca para o cliente final, dentro do salão, utilizando de uma forma diária. E ouvir o feedback dos clientes de forma positiva para nós profissionais, que trabalhamos diariamente com isso e que lançamos o produto juntamente com o professor Joel. Isso nos torna agradecidos, né? Com certeza. De um dos aspectos que você destacaria, assim, um, que é o que mais chamou a atenção no desenvolvimento dessa linha de produtos, eu acho que deve ser a questão de utilizarem elementos da natureza presentes, né? Eu me lembro que tem uma pimenta rosa que é exclusiva aqui da Caatinga, ou seja, são coisas quase que exclusivas. Sim. A ousadia do professor Joel trazer elementos naturais para a marca nos deixa duplamente orgulhosos por tratar de elementos naturais trazidos da nossa Caatinga, inclusive a pimenta rosa. São elementos que a gente usa desde criança para ferimentos, para a parte estética. Então, só orgulho. A Maria Luísa, também conhecida carinhosamente como Malu, ela é a garota propaganda da linha de produtos infantis. Eu estou aqui, inclusive, com uma colônia infantil, né, Maria Luísa? Seja bem-vindo também ao NIRB. Eu tive que, né, eu tive que... Chega mais perto do tio aqui. Aqui é que a gente não respeita o nosso operador da câmera, não. A gente vai ficar aqui pertinho, porque eu tive que ficar no mesmo nível dela, né? Porque é grandão. Mas me conta, o que é que você achou legal dessa colônia infantil? O cheiro dela é muito bom. Super macio o cheiro. Ainda mais para colocar, para sair, para dormir, para quando vai em alguma festa de criança, de aniversário. É muito bom. Que legal. Olha, essa aqui é apenas uma das duas colônias lançadas exclusivamente para o público infantil. Ou seja, a Evacosméticos já estava pensando em vocês, né? Olha que legal. Bom, e eu soube que ela chega aqui e já chega comprando tudo. Mostra as sacolas para a gente, mãe. Que legal. O que é que tem aí dentro? Conta por ti. Shampoos e hidratantes. Shampoos e hidratantes. Mas isso é para você ou é para a mamãe? Para mim. E a mamãe? Não vai ganhar nada, não? A mamãe é de vida com a mamãe também. Ah, de vida com a mamãe. Muito bem. E você vai ser a garota propaganda da Evacosméticos, a mascote da gente. Olha que legal. Todos os produtos infantis. Vai ser você? Imagina como você deve estar se sentindo. Deve estar muito feliz. Muito feliz. Tá bom. Tá certo, então. A gente está tendo uma participação mais do que especial. Nesse momento tão incrível que é a inauguração da loja aqui da Evacosméticos. Aqui no Shopping Paralelo. Da última vez que tivemos a possibilidade de conversar. Era o momento de estreia, de inauguração da clínica veterinária em Salvador. Que seria uma base muito importante para os alunos do curso de medicina veterinária. E de outros cursos que estão ali ligados à realização. De um empreendimento como aquele. E agora, olha só, dona Hilda. Estamos juntos de novo. E num outro momento muito especial. Eu imagino o quanto de trabalho, o quanto de energia e amor foram colocados aqui. Para que tudo se transformasse nessa belíssima loja. Conta para a gente, dona Hilda, como é que foi o desenvolvimento disso para que a gente pudesse ter essa loja incrível da Evacosméticos. Tudo é esse início de projeto que a gente, primeiro vem aquela criação que a gente imagina e depois vê-lo realizado. Esse projeto realizado é muito gratificante. E vê que a gente está trazendo para o mercado de Salvador um momento único para nós. E trazendo uma fonte de renda para aquelas pessoas que a gente sabe que estão aqui contribuindo com esse nosso dia a dia. Que é o atender, a realização de tudo que a gente propôs. Que legal, que legal. Olha, só para você ter uma ideia. A linha de produtos foi crescendo e aí veio o stand, o stand da Evacosméticos. Foi o primeiro fim, o primeiro projeto foi o quiosque. Aí foi esse quiosque, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. O mercado de cosméticos é um mercado que está em expansão em todo mundo. E aí olha só, a Evacosméticos olha para esse segmento e aí percebe que da proporção que estava já não cabia mais no quiosque. Tinha que vir para a loja, né? É, e a inauguração do quiosque, todo aquele sonho realizado do quiosque, a gente sabia que não iria parar por ali. E aí cresceu e hoje a gente está aqui nesse empreendimento, nessa loja, onde tudo foi um sonho que hoje está sendo realizado. E que a gente pretende, em breve, daqui até o final de março, está inaugurando a loja no Shopping da Bahia. Olha que legal, né? Já estamos com tudo, já no projeto, já quase no final. Que bacana! E a inauguração, antes do final de março, a gente vai estar realizando. E o melhor de tudo isso, todo esse projeto aqui, tudo que está se concretizando aqui, também é um pouco da filosofia do Centro Universitário NIRB em proporcionar o máximo de vivência prática dos alunos de diversos cursos. Aqui nós teremos administração, contabilidade, marketing, todos envolvidos, além dos cursos que participam da produção de toda essa linha de cosméticos e itens que vão trazer um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas que vão usufir desses produtos. Ou seja, aquela filosofia da prática, o máximo de vivência prática, se concretizando em mais um capítulo importantíssimo nessa história, né? A história do aluno, né? Da nossa instituição, né? No curso de farmácia, no curso de administração, de marketing, que a gente tem nossos alunos inseridos em todo esse processo. Professor Carlos Joel Pereira está aqui, uma alegria imensa, porque a realização, a inauguração dessa loja é apenas uma etapa de um longo projeto que foi desenvolvido. Ele começou lá quando o senhor teve a ideia de criar a fábrica da Ivaco Cosméticos como um polo de extensão para a parte prática dos alunos. Seja bem-vindo à TV Unive. Fale um pouco, compartilhe com a gente essa alegria que o senhor está vivendo hoje. Olha, hoje a loja é a consolidação de um projeto de aproximadamente cinco anos. Iniciou lá atrás com uma iniciação científica, um projeto de extensão acadêmica. Olha que legal. A gente se transformou em um projeto de negócio e tem sido todos os projetos que a gente tem desenvolvido nas áreas de produção. Vai da fazenda, vai dos restaurantes, a fábrica do cosmético, das clínicas veterinárias. E a EVA é uma fábrica que está consolidada como uma linha de produção em escala brasileira e até mundial nesse processo. E já está na comercialização. Então, hoje nós temos aproximadamente 250 produtos desenvolvidos. Esses todos já prontos para entrar em comércio. Essa é a primeira loja que nós inauguramos como loja. Daqui a mais 30 dias, nós inauguramos a loja no Shopping da Bahia. Olha que legal. E começamos a instalar já no Nordeste inteiro, inicialmente expandindo já logo, logo para o resto do país. Que bacana. E o melhor de tudo isso, a gente estava conversando com algumas pessoas que participam desse projeto. E, em especial, o destaque do quanto os alunos que tiveram a possibilidade de visitarem a fábrica, de conhecer um pouco mais a rotina. Essa vivência prática, que é uma grande preocupação da Unirving, oferecer o máximo de experiência prática. Eles acabaram ajudando no desenvolvimento, com ideias, com sacadas que foram captadas pela equipe e que acabaram vindo parar nos produtos. Isso é ótimo. A ideia, nossos projetos, todos eles, está destinados à formação acadêmica. Então, eu não acredito num estudante que ele é formado se uma vivência prática. Então, todos os nossos projetos, ele está vinculado a um projeto de negócio, onde o nosso estudante aprende do empreendedorismo à prática de um determinado produto. Então, você não vai ter todo mundo sendo empreendedor, mas pode ser empreendedor dentro de um trabalho, de uma empresa, até como assalariado. Então, a nossa ideia é que esse estudante, ele, além de desenvolver produtos, ele tenha competência para fazer gerenciamento, competência para raciocinar aquilo que pode ser desenvolvido como um produto, de qualquer espécie, de qualquer âmbito daquilo que nós estamos trabalhando como curso de formação. Mas o nosso projeto, como instituição de ensino, é desenvolvermos negócios paralelos, em que funciona como um negócio autônomo, e que o nosso estudante tenha a possibilidade de ter a vivência do ponto de vista de desenvolvimento do projeto, do ponto de vista da parte até de comercialização, como é o caso aqui dessa loja e das outras que estamos abrindo. Então, a prioridade nossa de contratação é sempre os nossos egressos, mas, como eu posso dizer, não se faz nada sozinho. Então, todas as ideias que foram objeto no longo desses cinco anos de apoio foram muito bem-vindas. E hoje, por exemplo, eu estava com a nossa diretora em desenvolvimento de produtos e de gestão da fábrica, que é uma doutora em farmácia com especialização na área de desenvolvimento de produtos natural, e ela se sentiu com lágrimas, prevendo que o dedo dela, a digital dela, está em cada produto desse que estava aqui desenvolvido. Então, é isso que nos faz, nos move, ver que as pessoas se sentem dentro desses projetos que nós desenvolvemos, e fazendo com que os produtos cheguem à população. E o nosso objetivo central, como em qualquer instituição de ensino, é fazer com que a vida das pessoas seja sempre melhor. E o cosmético é um produto que é necessário à vida das pessoas, ele não é só uma questão estética, uma questão de saúde mesmo. Os nossos produtos, pelo ativo que ele tem, ele aumenta ainda mais essa responsabilidade. Calçado ou descalço a percorrer o universo Que legal, hein? Nosso TV Unirb está chegando ao fim. Quero convidar você para participar com a gente através das nossas redes sociais. Você pode tanto acompanhar esse programa na íntegra na nossa página no YouTube, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações, quanto você também pode acessar o nosso site, unirb.edu.br. Essa loja é a materialização do trabalho de muitas pessoas, mas principalmente também na contribuição de todos os estudantes, porque a valorizar a parte prática, a formação prática, é um cuidado que o Unirb tem, não apenas na Evar Cosméticos, mas também na Fazenda Escola, também no Unirb Futebol Clube, levar o máximo de conhecimento e vivência prática para todos os alunos. Uma ótima semana para todos, nos encontramos no próximo sábado, às 8 da manhã, aqui na Band Bahia e Sergico. Tchau! Ensino Presencial e Digital. Unirb, um universo de possibilidades. Inscrições abertas!